Na LFTV, a gente se vê na LFTV Eita, me encontrei Lauro de Frente, Lauro de Frente, meu amigo, aqui tem de tudo, ó Basta a câmera aí, basta a câmera de tudo aí Isso aqui é o terreno da OAS Pode passar, aí a galera dos movimentos, dos sem-teto socialistas de Lauro de Freitas Passou a ocupar, ocupou isso aqui E convidou a batatinha pra vir E aí eu digo, na LFTV A gente se vê A gente se vê na LFTV Meu amigo, você é um dos responsáveis por essa ocupação Por qual motivo? O povo precisa de moradia O povo precisa de moradia O senhor chamou nós da LFTV das Brancas do Batatinha Porque quem é que tem que vir aqui? Nós estamos pedindo Que a nossa madrinha, desde já, a senhora Gramacho, a prefeita do município Nos abraçam, tá? E dê pra nós suportes Ela tem sim sido muito interessante no assentamento E nós precisamos dela pra que ela venha nos visitar Pois todos aqui amam ela Pois é, tá aí a prefeita Amam ela é uma Gramacho Amam ela é uma Gramacho, não é? Será que ela vai mandar devolir? Olha, existe até um negócio de uma onda aí que eu não sei o que É pra desocupação Já ouvi o senhor ali conversando no celular? Eu ouvi ele conversando no celular com o capitão Porque tem uma ordem de reintegração, é verdade? Não Eu não estava com o capitão pra aqui É um outro assunto Nós estávamos trabalhando de outra situação Não a ver com isso aqui Aqui nós temos uma reintregação de posse Que ainda está em andamento Porém, o nosso povo não tem para onde ir Mas ainda está se trabalhando a situação Nós não temos nenhuma confirmação de desocupação de imediato Mas existe sim a proposta de desocupação E nós estamos pedindo que a nossa madrinha nos visite Veja que o povo precisa de mais apoio, mais suporte Precisa de tudo Pra que a gente possa ter um assentamento mais honrado E que seja um assentamento que todos possam ter sua morada digna Porque a TDSS é um movimento social É uma associação ligada ao MSTS Na direção do nosso amigo e presidente Jones Bastos Que está cuidando desse povo e dando suporte Pra que todos possam viver no seu barraco Até o seu projeto de moradia melhor e digna Venha nos socorrer Pois é, está vindo aí você Meu amigo Johnny de Cavalho Baiano Preste atenção O senhor que mora nessa área de Lauro de Freitas Essa área aqui, pra vocês que estão pegando o bonde andando Aqui na LFV, nas Brancas do Batatinha Fica aqui, do lado praticamente do módulo policial De Vida Nova Pra que aqui de Vida Nova, logo na entrada Esse terreno é da OAS, esse terreno estava abandonado Chegou demais, mas a galera chegou, meu irmão Devolútil significa abandonado Eles com o movimento de moradia De brismente, ó Se apossaram Vem aqui, ó Tomou conta Agora aqui é apoio das autoridades Pra poder ficar mais bem gostoso Ou seja, fazer uma organização bem melhor, não é mesmo? E todos terem sua morada digna Porque todos nós merecemos morada digna Essa é a nossa luta Moradia digna para todos Todos têm o direito de viver bem E morar com qualidade Dentro do seu pedacinho de terra Fazendo seus trabalhos Indo e voltando Estamos com o projeto de querer lançar ali a creche Temos ali um outro setor que estamos querendo lançar Uma ação social Tipo setor jurídico pra o povo Médicos, etc, etc, etc Que são as coisas básicas que a nossa comunidade precisa Além da Praça da Mangueira Bota pro lado de lá aí Olha a Praça da Mangueira aí Que eles já botaram o nome da Praça da Mangueira E a gente Olha, galera Vocês só vêem isso aqui na LFTV Nas broncas do Batatinha Nós estamos aqui Sua graça Wilson, conhecido como Passos Tá Wilson Tá na área Por quê? Pra você que tá pegando a coisa Andando e diz que a gente não tem audiência Se liga aí, ó Na LFTV A gente se vê Continue aí Nossa programação Que isso, por quê? Então Vamos ver